Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse mês de abril o canal tá tendo vídeo todos os dias Se vocês já repararam, todos os dias aí, 11 horas da manhã, estamos lançando vídeos novos Então se você não segue, se você ainda não tem o sininho ativado, se inscreva aí no canal se vocês gostarem desse vídeo Se vocês gostarem do meu conteúdo e ativem o sininho para não perder Eu tô colocando todos os vídeos como estreia, já pra vocês verem o que vai vir aí no dia seguinte, poderem acompanhar Vocês não precisam assistir na estreia, podem assistir depois, mas de qualquer forma vocês já saberem aí o que tá vindo por aí, beleza? E hoje eu venho falar, obviamente, sobre Corea, hype da nova coleção Sexta-feira é o último dia de previews aí da coleção, a gente já vai saber tudo o que a gente vai poder jogar em breve aí, nas próximas semanas, né? Mas eu tô aqui pra falar sobre a live que a Wizards fez ontem Onde eles mostraram aí as novas lendes, né? Que muita gente tava aguardando com ansiedade, especulando o que seria, o que poderia ser, né? Se haveria um ciclo de lendes raros nessa coleção Se houvesse, que tipo de ciclo seria Muita gente apostou muito bem que poderiam ser o ciclo de lendes inimigas É... que tem a habilidade de ciclar Pra quem lembra, lá em Amon Cat foi lançado um ciclo de lendes, né? Amigas, eu vou mostrar pra vocês aqui agora É... desse tipo aqui, ó Parecido com a Canyon Sloth Onde ela entra em campo virado Ela adiciona uma mana de uma cor ou de outra E você pode pagar a habilidade de gerar... Você pode pagar duas manas, né? E ciclar ela Que é a habilidade basicamente de descartar e comprar uma carta Muita gente chutou que poderia ser o outro ciclo, né? Dessas lendes, né? Saíram cinco, poderiam sair mais cinco agora Mas o pessoal quase acertou Muita gente também pensou que poderia ser algo a ver com... Trilendes Trilendes, ou seja, lendes que gerassem três manas Por que lendes que geram três manas? Porque essa coleção a gente tem muita... Muita carta, muita criatura, muita mágica Que você precisa de três cores Então é muito forte dentro dessa coleção O... a mecânica, os arquétipos De jogar com três cores E aí a gente pode lembrar também das trilendes Que já tem o ciclo completo, né? Dessas trilendes Tipo o Nomad Outpost Ele entra em campo virado E ele vai adicionar uma mana vermelha, branca ou preta A gente tem aí todo o ciclo De todas as combinações de três cores possíveis Já saiu Isso aí vocês podem conseguir, podem ver Não iria... Talvez pudesse retornar Mas eles acabaram não retornando Mas o que aconteceu, galera É que na real Na real A Wizards acabou juntando É... Esses dois conceitos A trilende e a cyclingland Juntou numa coisa só E trouxeram pra nós Um ciclo novinho em folha De lendes raros Sim E eu vou mostrar pra vocês agora Porque a galera ficou louca Muita gente achou que fosse fake news Porque começou a pintar nos grupos de WhatsApp Pipocar, pipocar Galera, não é fake É fake, é fake Mas não Estava sendo apresentado ao vivo lá Na live da Twitch do Magic Vamos começar pela Halgrim Triome Aí Primeiro Primeira lende rara Olha, olha que coisa louca, galera Meu Deus Olha que coisa louca Ela é uma ilha montanha planície Ela entra em campo virado E ela adiciona Uma mana azul, uma vermelha ou uma branca E você pode pagar três Pra reciclar ela Ou seja Joga ela fora e compra uma carta Gente Por que que eu acho Que esse novo ciclo de lendes Vai ser um ciclo muito forte Por que, galera? O fato deles terem o tipo de lendes Ilha, montanha, planície Isso faz com que isso possa ser buscado Por lendes do tipo fat lendes Por exemplo Existem os fat lendes que você paga um Divida, vira E busca no seu grimório Por uma ilha ou um pântano Enfim E aí você poderia pegar essa carta Tem outros tipos de lendes também Que são, por exemplo As lendes de panorama Onde você também pode sacrificar E buscar por um terreno Que vem falando o tipo Ilha, montanha, planície Então qualquer terreno que você Sacrifique pra buscar um terreno Com um desses três tipos Ilha, montanha e planície Você pode pegar esse terreno Então, pra mim Esse terreno vai ser um terreno bem forte Principalmente aí Nos commanders, né Primeiro que você Tem essa questão do ciclar Que é uma habilidade muito boa Na minha opinião Em qualquer tipo de formato É uma habilidade muito boa O ciclar Você tem essa possibilidade De descartar a carta Pra comprar uma carta Uma carta que não tá te ajudando muito Naquele momento Se você já tá fludado Você simplesmente paga três Descarta e compra uma carta nova Essa questão de gerar três manas Também é muito legal As lendes, como eu mostrei anteriormente De três manas, né Que geram três cores Normalmente são lendes Que são staples de commander De três ou mais cores Então é fácil você encontrar E agora, pelo fato dessa lende Ela ter tipo Ilha, montanha, planície Você poder buscá-la Com outros tipos de lendes As fat lendes, né Isso torna ela ainda mais forte Eu acho que tem um potencial Muito grande pra ver jogo No T2 também Então acredito que Talvez agora no começo Ela possa até já ver Algum tipo de jogo Porque hoje, por exemplo A gente tem o Bunch Midrange O Sultai Midrange Temur Reclamation Vários decks Desse tipo aí De três cores Que estão bastante fortes No metagame Então é possível Que esses terrenos Encontrem ali Um conforto No main deck Desses decks, né Só que eu acredito Que eles vão ver Ainda mais jogo Quando tiver rotação Eu acredito que Muitos decks de três cores Vão ser predominantes No metagame Isso é uma aposta Que eu estou fazendo Eu posso estar completamente errado Mas eu tenho Eu até tenho essa vontade Que realmente A gente possa ter Principalmente esse deck De mutação Deck de bastante bicho, né Eu espero que tenha uma queda Nessa questão de decks Muito de controles Que tenha menos decks De controle Que continuem tendo decks Midrange Mas esses decks Que não arrastam muito O jogo Para muito 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 late game Entendeu? Decks que tenham Wing Conditions Mais rápidas Vamos ver as próximas aí Eu preciso pontuar De que essa arte alternativa Está maravilhosa Me desculpe Quem não gosta Desse tipo de carta Quem não gosta Desse tipo de arte Mas tanto a arte original Quanto a arte alternativa Para mim está linda demais Gente, linda demais Vamos ver aí as outras Zagoth Triome É o tri... Também é bom É bom falar Que essas lendas Elas são baseadas Nos Triomas De Core Então são as regiões Ali de Core Eu vou lançar Um vídeo Muito em breve Esse eu estou fazendo Todo especial Com carinho para vocês Bem editado Bem legal Falando sobre aí O plano de Core Aguardem que vai vir Aí em breve Mas basicamente Trioma São aí as regiões Onde predominam Cada uma das cores Então o Zagoth Ele é Pântano, Floresta e Ilha E tem a mesma habilidade Que o outro Mais uma vez A arte alternada Dessa carta Está linda demais Passando para o próximo Savai Branco, Vermelho e Preto Também conhecido como Mardu Montanha, Planície E Pântano E olha ali Um leãozinho ali Passeando Na arte alternativa Próxima aí Quetria Floresta, Ilha e Montanha Famoso Temur Verde, Azul e Vermelho Depois temos o Indata Esse é o último Que nós temos aí Vocês podem ver Que é um print Da própria live Já estou fazendo Esse vídeo Assim que saiu Essas lendes Porque eu fiquei Muito hypado Vou editar correndo Para postar isso Agora No horário Não sei o horário Que vocês estão vendo Mas está saindo Sexta-feira Às 11 horas da manhã Então estou editando Correndo Esse aqui Que é o preto Branco E verde Então gente Arte Meu Deus Não preciso falar Que eu achei Essa arte maravilhosa Então basicamente É isso Assim Eu queria muito Muito saber A opinião de vocês Queria muito Que vocês deixassem Aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Dessas lendes Vocês hyparam Onde vocês Vêm essas lendes Jogando mais Em qual formato Quais lendes Dessas você quer Se você hypou Para alguma Ou não Não Thiago Achei uma bosta Pelo amor de Deus Não quero ver Essas lendes De perto Estão empolgados Não estão empolgados Com o Incória Deixem nos comentários Vamos discutir Vamos trocar uma ideia Lembrando novamente Se vocês curtiram o vídeo Deixem o like Se não são inscritos No canal ainda Se inscrevam Porque ajuda muito E aguardem Porque em abril Vídeo Todos os dias 11 horas Aqui no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui E até a próxima Valeu!